E aí e eles vão resetar também os servidores quando sair a expansão nova e daí eu tô pensando em postar no Tik Tok eu sei lá criar um grupo para galera que tem esse jogo aqui para a gente tentar dominar um servidor que tem servidor de PVP se for morto você se não pode né aí tipo fechar um clãzinho de umas 10 pessoas e entrar para fazer um castelo na área boa que os caras não conseguem invadir E aí é quente o que tal Buffering repetição senão vai fuder meu FPS e o meu castelo também que tá já e no mapa meu castelo é isso aqui tudo e essa área inteira mas dá para aumentar e esse jogo é pago costumos acho que custa 37 reais o meu aniversário dia 17 Ah tá eu tenho que eu tenho que fazer um bagulho a lembrei eu tenho que matar a aranha e eu tô tentando meu objetivo tá sendo que nesse jogo é tipo assim o nível tá vendo que eu eu tô tô nível 59 é o nível de força não é o nível de e do personagem em si então eu tô tentando fazer esse bagulho aqui ó o respeito oral as luvas a calça e a bota que vai um equipamento mais forte que o meu e aí vai subir o meu nível e aí e faz live de festinha nem remora mano você tem ideia eu eu tirei a data do meu aniversário do Facebook porque eu não gostava de ficar agradecendo parabéns a gente que eu não conheço direito tipo gente que só me viu na rua tá ligado E aí E aí tá um lugar bom para eu deixar meu webcam aqui mesmo né e essa floresta aqui ela tá no nível muito mais alto do que eu consigo matar os bichos mas mesmo assim eu vou tentar E aí 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 tá meio MMO. É tipo, MMO de mundo aberto com Conquer, que tem aquele rolê de matar matar quem tá andando pelo mapa e pegar os itens da pessoa. Que que é aquele bicho ali? Ai caralho, tem um demônio aqui ó. Esse bicho aqui ele é do capeta mano, sério. Esse bicho aqui ele é infernal. E aí ele aparece do nada para defender os amigos dele. Seguei mais pesado, se você jogar com tudo no mínimo não mano, é de boa. Eu acho que vai ser um pouquinho mais pesado que LOL só. Ó meu R. Caralho, essa bruxa é violenta tá. Vou ir de assassino, a classe assassina é boa. Ela fica invisível. Ela tem um stunzinho. E uma esquivazinha também. Ah consumir criatura 90%. Aí ó, eu tenho, eu tenho vários poderes já. Tipo assim, suas habilidades você libera conforme você mata os chefes. Por exemplo, se eu matar um boss eu vou ganhar um poder dele e uma receita para fazer uma arma nova. Aí eu já liberei algumas coisas. Eu liberei isso aqui ó, que é para eu virar um lobo. Liberei isso aqui, que é para eu virar um urso. Liberei isso aqui, que mostra a qualidade do sangue dos inimigos. Por exemplo, eu matei um bicho que ele tinha 90% de criatura. Quanto mais porcentagem ele tiver, mais benefício eu ganho ó. Aumenta de 150% na regeneração de vida, redução de dano. Aí que isso aqui ele já mostra a qualidade do sangue. Eu tenho esse aqui também. Que é para eu usar no inimigo e encantar ele. Para ele virar meu aliado. Eu uso tipo o charme do vampiro. Eu tenho a forma humana. Para eu me infiltrar nos acampamentos humanos sem ninguém perceber e me atacar. Porque se eles verem que eu sou vampiro eu morro. E as armas tem habilidades cada uma delas ó. Esse daqui tem o Q e o E. Fora as habilidades dos chefes. Deixa eu trocar minhas skills aqui, porque essa habilidade que eu estou é ruim. A melhor é essa ó. Que me cura. E eu peguei matando um bisome. Estou seguindo o rastro de sangue do chefe. As armas também tem durabilidade. Tem um monte de bagulho que a gente tem que se preocupar. Meu Deus. Que que é isso? Esses perigos aí eu não estou preparado não galera. Ah, o gorm perdeu o agro em mim. Menos mal. Eu tomo dano no sol também. Eu tenho que matar esse ferme, mano Porque se eu for no boss Ai, ele me assusta Se eu for no boss e... Pera, já sei o que eu vou fazer Ele começar a me atacar, vai dar ruim Olha, o sol me queimando já Olha, tem até insetos Essa área aqui é nova Não explorei ela não Não é? O Incept é guerreiro? Como assim? Pronto, consegui umas escamas Eu preciso de escama também Pra fazer a minha armadura O sangue tá vindo daquela direção Que jogo é esse? Chama Log de Vampiro Também conhecido como Verizon Eu tenho outras habilidades aqui também Depois eu mostro pra vocês Deixa eu matar esse bicho aqui Tô usando mais essas Porque essas daqui são Dão shield E aí eu fico bem de boa Pra conseguir fazer Essas expedições longas Olha, deixa eu pegar aqui Eu tenho habilidades de... Oh, tô pegando fogo Tem habilidades de... Sangue Que dá pra trocar Tipo essa daqui, ó C Eu ataco mais rápido E ganho um shieldzinho Tem o meu espaço É um dash também Só que ele me cura Tem... O que mais? Tem essas bolinhas aqui Que eu tenho três cargas Que me cura também Todas as habilidades de sangue me curam Isso aqui é um dardo Não tá dando pra usar Tá no tempo de recarga Deixa eu pegar um lado de profano Profano é legal, ó Tá com isso aqui Três cargas também Tem a outra opção Que é... Essa daqui, ó Deixa eu jogar com ela Pra vocês verem Preciso achar um bicho Que tenha projétil Aqui, ó Nos sapinhos vai dar bom Ih, não dá Tem que ser... Tem que ser alguma coisa Que eles atirem em mim Ah lá, invocou a caveira Quando eu bloqueio Tem que ser... Se eu bloquear tipo 10 projétil Eu invoco 10 caveira É bem top Tenho... Poderes de ilusão De ilusão é legal, hein Por exemplo Tenho esse aqui Invoca... Um bicho pra lutar por mim Um espectro Se eu posso invocar mais de um Ah, ele fica só por um tempo, ó Mas a vantagem é que eu invoco ele Onde eu quiser Mas a vantagem é que eu invoco ele onde eu quiser A fiora Só não vou trocar Só não vou trocar porque se eu gastar demora muito pra voltar Esse bagulho aqui é bom também, ó Se eu acerto em um inimigo Ele encocheteia em vários E diminui o dano do inimigo O que mais que tem? Esse aqui invoco um golem Legalzinho também Esse espaço aqui é da hora Eu faço assim, ó Aí se eu reapertar eu volto E ainda deixo um clone lá Só que não dá escudo, né Aí não é tão legal Nossa, minhas coisas tá tudo quebrando, ó 300, 200 Vou ter que... Vou ter que melhorar elas Reparar no caso, né Mano, eu acho que vale a pena, viu Mas espera sair dia 17 Porque eu acho que vai ter promoção Junto com a nova expansão Aí você compra baratinho Ah, os bagulho de gelo Esse bagulho de gelo é da hora também, ó Invoca Mas por enquanto eu tô preferindo as habilidades de sustentação mesmo Então É esta daqui Ah, essas são legais também Deixa eu ver o que essa daqui faz Não sei Aumenta a velocidade de movimento e bloqueia ataques corpo a corpo Bloquear um ataque e lance um projétil na direção do atacante Causando 50% de dano e empurrando o alvo Legal O bom dessas habilidades é que dá pra gente usar uma em cada situação, né Tipo, se eu tiver contra um chefe que tem habilidade de alvo único Contra um inimigo só Aí eu uso as caveirinhas Pra beitar as coisas dele nas caveiras E não em mim Tá mandando eu ir pra lá Mas como é que eu passo por lá Valeu por seguir o Ila Eu vou ir De boas Porque Tô com medo Nunca vim nessa área Tem aqui, hein Cheio de cristal Ai, é esses bichos sataná Satânico Só cinco bichos, né Bem tranquilão Graças a Deus Não sei como que eu vou matar esses bichos não Na moral Já vou voltar Força A última e cura Tá, um já foi Fácil Ah, foi De assassino é fácil Pá, 73% de criatura Esperar dar o CDR pra eu consumir ele Um cinder versus 35 chupacos real Acho que vou aproveitar pra coletar uns recursos aqui, gente Tenho paciência Prioridades, né Ih, tá nível muito baixo Vou ter que gastar minha arma F Esses cristal aqui é mó difícil de conseguir Ah, foi Tá, tá vindo daqui o rastro de sangue, não, tá vindo de lá Acho que tá aqui dentro, mano Ai, o que aconteceu? Ah, eu tirei minha arma sem querer Peraí, caralho, um de cada vez Peraí Tá, esse personagem lembra o Caim vermelho Dá pra você customizar, de qualquer jeito na real Eu vou matar essas aranhinhas aqui, porque se eu precisar correr do chefe, eu tenho uma rota de fuga sem mil bichos me atacando Mais um que chutou com o lol Tem aquilo no chão, é um vermin? Bicho da seda, legal, vou pegar Acho que usa ele pra fazer alguma coisa interessante Tá 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Essas alienhas não são bem insuportáveis. Beleza. Tá, a aranha tá pra cá, é o que o sangue tá falando. Ué, não, não tá, tá pra cá. Cadê a aranha? Tá. 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 Onde essa puta tá? Ah, eu acho que ela vai tá lá pra cima. Vou ter que arranjar um jeito de subir. 50 GB é foda. Esse daqui tem um set só, mano. Compra ele, pô. Nossa, quanta aranha. Acho que achamos um ninho, hein? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse aqui que é o lado dos vampiros. Meu tá sem memória também, mano. Tive que desinstalar o Artelis, que era 27 GB pra poder baixar esse. Ah, eu não fiz isso. Utei sem querer, mano. Apertei T. Não era. Tá, tá com cara de ser aqui, hein? Ou não? Não, ainda não era. Tá, tá. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quantas escamas eu tenho? 500, nossa vai dar para fazer a roupa, é o boss vai ser um aranha estranho seria se o boss fosse outro bicho né Ah aquela aranha lá ó tá vendo? Linhadeira ou não é? Eu tô louco Eu sei que antes de ir lá eu vou esperar minha ultimate voltar mano Eu vou matar todos esses casulos porque eu acho que essa porra desse bicho Deve chocar Cazuos Não, não é o boss ainda Nossa, mas ela invoca muito bicho né, não precisa de tanto não Ainda bem que o jogo não foca nas aranhas, senão já tava fora da lada aqui na live, você tem medo, tá falando que é daqui dá para jogar de arco também, mas é mó difícil não dá não, é muito ruim ai, vou morrer a hora do plano B, sempre que eu estou morrendo é só o tal, olha como que cura ah, quando mata a mãe, as fia, a morte deixa eu ver a durabilidade das coisas, 200, 200, 200, não posso mais lutar muito mano, só matar o boss e ir embora, senão meu equipamento vai quebrar não vou quebrar isso agora não, mas tá falando que é aqui isso aqui dá para subir não, mas é ali ó, eu tenho que arranjar um jeito de subir ah, xie, xie, xie não, mas é ali ó, eu tenho que sair Mano, essas linhadeiras é foda né Elas ficam fugindo, mano Cheguei Meu Deus, olha o tanto de Cazu Pau, 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 pede aí filha Já tive Tive uma ideia Calma aí, calma aí, calma aí Ela solta muito poderzinho né Como ela solta muito poderzinho Deixa ela vir com os poderzinhos dela O jogo chama Verizon, olha tem uma mulher ali, por que tem uma trabalhadora? Lol Ah, perdi Agora, agora vai dar bom Calma, calma nessa hora Caraca, tô de caveira Vou botar em Ai, já mudou o padrão de ataque, ó Ficou mais puta Boa Boa Ah, eu tô ficando sem sangue, mano Preciso consumir sangue de alguma forma Ah, consegui consumir um pouco E meus equipamentos estão quase quebrando Ah, isso não vai ser nada bom Ah, esse meu equipamento quebrar Eu vou ficar, vou ficar muito triste Ai, caralho Ai, tô quase morrendo Meu seno Meu shield não tá funcionando, mano Vai, 4 segundos 4 segundos pra eu me curar, por favor Ah Consegui, consegui Quase que eu morro no veneno ali Que eu liberei de novo Liberei algum poder, eu acho Liberei, ó Uma ultimate Vamos ver o que a ultimate dela faz daqui a pouco Chupada, hein As ideias Ó, tem muito bicho da seda Não vou precisar pegar por um bom tempo Também achei Aconteceu Aconteceu Quando eu fui tentar matar a mina caça vampiro Fui nela Aí tipo, eu acertei um ataque Matei ela Aí ela acertou um ataque e me matou Corpo de pedra Moro impecável Poção de resistência ao sol Vou beber essa poção aqui Pra liberar espaço Eu já tenho muito Posso jogar Vamos ver o que o R faz Ah, legal Diferente Eu fiquei envenenado por um tempo Esse R aqui é o mais da hora Vou mostrar ele agora Se eu Quando eu recarregar Ah, vou de F Pazado aí Quase fui de F A ultimate nova É daquela verdinha Que eu usei Que eu fico envenenado E eu posso ficar reativando Aí Aparece a aranha Explosiva Para dos inimigos Tem que trocar Minhas habilidades Mano Tá muito ruim Essa daqui Não tá boa não Vou voltar O meu Para esse aqui Aí Cheguei na saída Finalmente Meus equipamento Tá 128 Sabe o que é pior Pra eu voltar pra base Eu vou ter que ir a pé Porque eu fiz a base Muito longe No início Mas não acho um cavalo No caminho Chega rápido Eu confio O que é aqui Cabana da bruxa E tem o demônio Aqui Chega a cabana da bruxa Depois eu volto Deixa eu marcar No mapa Sai capeta Filho da puta O moleque Não para de perseguir A gente Mano Idiota Olha lá Olha lá O chupaco Vindo Fala Deuzinho Até amanhã Mano Tá quase Ficando de dia Tem uma aldeia De trabalhador Aqui perto Vou ir lá Tentar sequestrar O homem Olha o lobisomem Caralho Tá todo mundo Lobisomem aqui Por que mano? Viram a aldeia De lobisomem Eles me atacam Ataca Não Me tira Sai Ah Voltou Da normal Credo A aldeia Dos lobisomem Mano Eu não quero Não quero Não quero Não quero Não quero não quero, não quero, não quero op, foda-me, eu quero dá para a gente vir aqui e assaltar a casa das pessoas, geralmente elas tem coisa boa esse pergaminho eu uso para bom gin tônica, beleza, eu uso para liberar coisa nova jogar isso fora também, não uso, pedra também não quero, cubo mel também não quero, isso aqui sai fora rata é bom né, mas deixa quieto sai fora esse jogo se chama Verizon estou assaltando a casa dos caboclos aqui, para eu ter que gastar menos tempo farmando item eles já farmado para mim ai vou pegar fogo, sopa, vai andando pela sombra ai vou pegar fogo, sopra, vai andando pela sombra Tá, será que eu consigo capturar ele? Errei Não dá Tem algum objetivo além de roubar os caboclo? Tem, você matar todos os chefes do jogo, é tipo um MMORPG, só que pra isso você tem que ir farmando os itens né, porque o meu nível é com base na minha armadura, na minha armadura não, nos meus itens Então por exemplo, eu tenho um peitoral nível 5, uma calça nível 6, um pingente nível 18, aí conforme eu vou construindo os equipamentos, eu vou melhorando de nível, e aí eu consigo derrotar inimigos mais fortes Vou, eu vou ir pra, pro acampamento aí eu mostro os que eu já derrotei Vai demorar um pouquinho, nossa Minha casa fica aqui ó Ai, eu tô pegando fogo É nóis chegando, 5 minutos Tava em mudança, mudou de cidade, ou só de casa? Ó, tem até cachorro nesse jogo, é bem doido Vai... Coliseu? Nunca vim aqui antes Será que a noite tem coisa aqui? Nossa esse lugar aqui deve ser muito da hora para ver tirar x1 se você tiver no mapa de pvp tá ligado e os cara falou já farmam opaca estão matando todos os bosses vamos ali tirar o x1 no coliseu e já na primeira partida cai com a Soraka que morreu três vezes seguida no bot tomando grab do Thresh sem precisar e perdeu o bot vamos tirar um x1 se joga esse Suzy se jogar é só entrar no meu servidor esse servidor aqui é público qualquer pessoa pode entrar fora do jogo aí achei cavalos os vacalos o vacal é a forma mais rápida de se locomover só que é difícil de controlar e aí 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 e eu mostrei a visão dos vampiros só com a visão vampirica fica tudo diferentona e aí e aí mostra a porcentagem dos personagens e 34% de sangue animal se eu achar algum cem por cento de sangue eu pego que vai dar muito benefício e faltam oitocentos metros só bem de boinha porra matei com um só e aí e aí e aí e aí quem que é você eu não sei quem é você mano e aí e aí a nível 26 é a Lídia a Lídia é minha patinha morre toda hora e aí a Lídia e aí a Lídia o homem o meu oit a Lídia e aí a Lídia da fiola né muito louco e aí o ventário cheio e aí e aí e aí É, então, quando estiver perto do lançamento eu vou começar a postar mais vídeos desse jogo, para ver se alguém anima Se fechar um PVPzinho de 10 pessoas, vai ficar muito da hora E o PVP você coloca horário também, né? Não é sempre, o tempo inteiro Dá para eu colocar, tipo assim, durante o dia é normal, só para farmar E aí, à noite, vem o PVPzinho, que aí pode se matar Que enquanto, durante o dia, quem entra novo no servidor, não tem que se preocupar que vai morrer para os experientes Eu vou mostrar, na hora que eu chegar na base, a expansão que vai chegar Já tem clipe e tudo, mano, eu hype aí demais essa expansão Porque parece que, tipo assim, as habilidades até o momento, meio que são variações, né? Tipo, ah, eu tenho uma esquiva que cura, uma esquiva que dá shield Uma esquiva que volta e causa ilusão A expansão vai trazer mais classe, então eu vou poder ser, tipo, só um mago, só um guerreiro, só um ladino E as minhas habilidades serem coerentes com isso Sério? Que vocês me atrapalharam? Agora vocês vão sofrer Ah, eles brigam também entre si, tem facções que não se gostam É muito doido Às vezes a gente está passando assim por um lugar e os caras estão tretando forte Mataram meu cavalo? Mataram não Alguma classe de vício A classe aqui está sendo definida pela arma que eu uso Eu posso usar qualquer arma do jogo, tá ligado? A arma me dá uma habilidade Que nem eu estou de ceifadora Aí eu tenho essa habilidade que joga a lã A ceifadora e a ceifadora fica girando Se eu mudar pra retalhar Pra essa daqui, ó Retalhadores de ferro Aí eu tenho a habilidade de invisibilidade Aquele quezinho Acho que jogar de arco é o mais difícil Porque arco demora pra sair o ataque básico Cheguei na minha casa Caralho, os lobos entrando em casa, mano Pode isso Tem esse detalhe também, né Tipo assim Fiz um castelo desse tamanho Super fortificado Se eu fechar a porta Ninguém entra Tá com selo aqui de restrição Os caras precisam de um Precisa ser tipo muito forte Pra quebrar as paredes Mas se eu esquecer a porta aberta Os caras entram no meu castelo E passam arrastão em tudo Então tem esse detalhe Não adianta nada Você farmar a paca no jogo E ser burro Ou ser esquecido Deixa eu organizar as coisas aqui Rapidão, gente Tem nível máximo? Não sei Não cheguei ainda Se tem Mas deve ser definido Pelo nível de equipamento Ah, liberei uma receitinha Isso aqui vem pra cá Isso aqui pode vir pra cá Sistema de dungeon? Como assim? Explique O que é o sistema de dungeon? Isso aqui é aqui Isso aqui é aqui Ah, os chefes que eu já enfrentei Eu matei esse lobo Pra ganhar a habilidade de transformar em lobo Matei a arqueira Pra ganhar esse bagulho de gelo Matei esse daqui Pra ganhar um bagulho Que abre o chão E sai um fogo Caçador Matei a Lydia De novo Ela aparece de novo Depois que a gente mata Matei esse porco aqui Esquisito Esse maluco aqui O rato eu não consegui encontrar ainda Nem sei como Os agricultores tentam com afinco manter as pernas sob controle Pois é a lenda que qualquer lugar infestado demais pode acabar sendo visitado pelo rato puto Ninguém sabe ao certo de onde ele vem Mas sabem Da sua presença pelo fedor de carne podre e seu apetite carnívoro Será que se eu tacar um monte de rato no chão Tipo uns 20 ratos Tem no meu castelo O rato vem? Esse rato boss? O que eu tô pensando agora? Matei esse Essa daqui Foi tenso de matar É uma mina da floresta Ela vive num lugar mal bonito Queria fazer meu castelo na casa dela O orção Esse maluco aqui Esse aqui Essa daqui é a que me deu o poder de me transformar em humano Ela fica correndo Essa vagabunda Você começa a atacar ela Ela começa a gritar Vampire Vampire E aí toca um sino E vem 20 mil inimigos em você Todos os guardas da cidade É a pessoa que constrói os castelos? Sim Do zero Parede por parede Demorei pacas pra fazer esse Essa sacerdotisa foi hard também Porque ela cura horrores Ela anda com mais 10 sacerdotisa Sabe? Biscate Aí ela cura a sacerdotisa E a sacerdotisa cura ela Esse maluco aqui foi tenso também Porque ele tá numa caverna A caverna fica desabando Aí cai tijolo na nossa cabeça O Tristan Eu matei com o Brandão Tava eu, ele e o Blade Aí Em três a gente não conseguiu matar ainda A gente morreu umas três vezes pra esse bicho Porque ele é caçador de vampiro Ele é muito brabo Tem guilda? Tem Dá pra criar Cadê? Clã Criar clã Aí quem você achar pelo rolê Você convida Só colocar o nome da pessoa Só colocar o nome da pessoa Olha aqui em cima A sala dos vampiros Tem RGB Eu posso dormir pra ficar seguro Top, né? Nossa, tem um monte de coisa aqui dentro Nem sabia que tinha essas coisas aqui A parte que tem os servinhos também, ó Eu posso dar itens pra eles Se eu quiser Mas eu não tenho item pra dar A parte mais da hora do castelo é essa, ó Olha lá no fundo Dá pra ver tudo Aqui também, ó É tipo abertão Aqui eu não quis colocar a porta, não Pra ficar bonito, ó Fica uma área aberta, ó Qual arma você gostou mais? Tô gostando mais dessas duas, ó Essa Tem essa habilidade que vai e volta E a invisibilidade E essa outra aqui que O que afasta os inimigos E o E Fica girando Tá, deixa eu tentar Craftar os meus itens aqui Se é que eu consigo Tem alguma posição que você pode andar no sol? Tem Tem posição de resistência ao sol Posição de resistência a prata Posição de resistência a alho Tem a aldeia que é lotada de alho Nas plantações E aí quanto mais tempo você ficar perto Mais debuff você ganha É um debuff muito forte Tá, preciso de lã-fantasma Como que eu faço lã-fantasma? Acho que é aqui, né? Deixa eu ver Não, não é aqui Deixa eu já esvaziar meu inventário Que tá foda Se eu não organizar, mano Vira um caos Felizmente Devorador Devorador Vou jogar o peixe Que ele vai me dar óleo Vai até jogar um boss ainda Acho que eu vou Só vou tentar craftar o meu item Aqui Tá aqui que tá quebrando A botinha É aqui Lã-fantasma Ah, legal Já tem algumas Usa lã-normal Quantas lã-fantasma Aqui é Oito Só vai dar pra fazer um item Então Eu vou reparar A minha bota E o meu anel E vou fazer O peitoral Que é o item Mais fraco Que eu tenho Por enquanto É Vai ser isso mesmo Meu anel Preciso de Pedra do flagelo Que eu tenho Tem um bagulhinho que organiza muito bem isso aqui, mano Quase ideia Tá, daqui dois minutos eu posso fazer o item Tá terminando de craftar Preciso de linha Tá, reparei aqui Preciso de mais lã Mais linha Reparei este Põe pra cá Tô quase sem linha já, né Vou acalmar um peixe aqui Pegar mais óleo de peixe Tem mais linha Que eu boto Mais negócio pra fazer E mais óleo de peixe Faltando o couro Ah, este couro aqui É o que eu queria Cadê? Onde que eu tenho pedra do flagelo? Tenho a menor ideia Também não tem Não devia ter feito tanto baú assim, né Preciso de vidro Tô sem vidro também Fodeu Ou tem aqui Ah, aqui tem vidro Uma pedra do flagelo Como é que eu faço Como é que eu faço pedra do flagelo Lingote Que eu faço pedra de vidro E posso ir pro cal Ó, tá aqui O vidro tá aqui O lingote eu tenho que pegar Peguei o lingote Good Fazer uma pedrinha a mais Se eu ficar sem anel Eu perco muito poder, mano Tá maluco Oito lã fantasma Acho que eu tenho tudo que eu preciso Ó, eu tô nível 59 A hora que eu fechar o item Vamos ver pra quanto que vai meu nível Um minuto ficar pronto Enquanto isso Vamos pegar mais lã aqui Como que eu faço lã? Eu já esqueci também, né? Acho que é com isso aqui Ah, na ferraria Eu tenho os itenzinhos pra fazer Eu tenho um arco Que eu não sei como é que faz Porque eu não tenho lingote de De ferro Nem lingote de ouro Aí eu tenho que descobrir Em áreas do mapa ainda Isso aqui vem aqui Lã Nossa, a lã é com agudão, mano Nossa, azedou, hein? Não tem nada de lã Se eu precisar reparar Minhas roupas Eu tô fudido Apenas Explodeu a maior parte do mapa Sim Tudo que tá aceso Tá explorado Só não fui pra cá Pra esses cantos Nem aqui Nem aqui Nem aqui Nem nessa área aqui, ó Que eu não sei nem O que que tem lá Mas não deve ser coisa boa, não Aqui é onde a gente começa A expansão nova Acho que vai trazer mais áreas, né? Tipo, aqui pra cima Alguma coisa assim Tá vendo Tem umas marquinhas Diferente, ó Pronto Meu nível foi pra 61 Aumentei dois níveis Ih, minha calça tá arrebentando também Negócio de ferro e fio de lã Nossa, será que eu vou ter? Acho que eu gastei tudo, mano Se eu gastei tudo Fui troll Gastei tudo Vou ter que ir atrás de algodão Pra não ficar sem calça Não, não, não Onde tem o pós? Ah, achei Pronto, reforjei isso aqui também, guarda isso, isso, isso aqui guarda também, vou deixar tudo aqui por enquanto, pra não esquecer Sim, se o sanguinho aqui chegar no zero eu morro, minha vida vai descendo até eu ir de base, vou levar só 4 lingotes comigo, na real não posso levar os lingotes né, não, minta, eu vou levar vai Quero reparar a calça lá no bagulho mesmo Quatro lingotes e quatro lãs Eu tenho que achar fio de algodão Eu vou em alguma área que tenha algodão no mapa Tem algodão Já saio aqui nesse TP e venho pra cá É isso ajuda muito mano, se a gente tivesse que ir sem nada ia ser paia Ó, o cavalo tem vida também, a gente tem que dar água pra ele, senão ele morre Eu dou água, não, eu pego um cavalo novo, os humanos criam, é só ir lá e roubar Muito mais simples É por isso que meus cavalos, é tudo nível 25, nenhum sobe de nível Quanto maior o nível, mais rápido ele anda Ai, lembrei o que eu ia fazer mano Eu ia pegar uma poção de resistência ao alho Pra eu não ficar com tanto debuff, mas agora já foi Ó, tem um Admo 67% aqui Ah, eu matei o Ladino 67% Nergúmino Mano, o fogo nesse jogo é muito da hora Os cara explode, não há potência Tem arqueiro de fogo também Os cara tá com as rajadas que dá até desgosto Dá, dá pra combinar muita coisa Com a expansão nova vai ficar mais da hora E vai chegar mais variedade Verdade, eu tenho que mostrar as expansão pra vocês né Deixa eu só pegar a lã, aí eu mostro Aqui mano, eu acho que vai nascer algum bicho algum dia É muito suspeito aquele lugar ali Ah, a Lidia é nível 25 e querendo tratar comigo mano, a Lidia é uma piada Dá pra eu me esconder também ó Quando eu era fraca eu vinha direto aqui me esconder Ah, começou já ó Olha o que que o alho faz O efeito acumula até 100 vezes Cada acumulo aumenta o dano recebido em 1% E a penalidade dura por muito tempo mano Vocês põem alho nas suas casas hein, vocês são muito boa vacas Ai já tá em 4 Ai já tá em 4 Como que eu faço pra quebrar o alho daqui hein É, help pro caralho Acabando com as coisas Acabando com as coisas Sabe que vampiro não gosta de galho Sabe que o vampiro é mais forte que você E não colabora com a porra do vampiro Nossa, é uma forma muito boa de forma Eu não consigo quebrar É um inferno Aí ó Já tá em 30 meu Debuff de alho E aí 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 Ah Você não mano E aí Então vem Então vem Não vem não Quero ver se você aguenta E aí Ai ai Não aguenta assim E aí 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 Vamos lá. Se eu morrer pra essa mina, eu vou ficar muito triste, hein? Ahá, que legal. Ê, alegria! É a reunião dos boss, né? A porra das sacerdotes e a merda da caçadora de vampiros, tudo junto. Tchau, vou embora. Vocês venceram, vocês venceram. Ah, mano, isso aqui é muito meme, mano. Juntou a... Duas minas? Tem esses probleminhas que acontecem, às vezes. Estar na luta intensa com o boss e chega a porra do outro boss. Tem 450 de algodão, ó. Já dá pra fazer um tantinho de negócio. É você mesmo que eu quero. Vem, pegar ela. Você é fácil sozinha. O problema é quando você tem cover. Ó, o tanto que explodiu essa habilidade. Não, não vai escurar. Não, não vai escutar. É. É. É minha aluna. Ui... É. Quase... É. 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 Tá, onde que era o outro lugar que tinha lã? Eu já peguei, foi tudo Guerreiro 100% Qual que é o guerreiro 100%? Espero não matar o guerreiro 100% Achei, achei, achei Isso aí, bota fogo no amigo Achei, achei Olha o tanto de buff que eu ganho Com guerreiro 100% Aumento de 10% do poder físico Tempo de habilidade com armas reduzida em 15% Redução de 7% a 15% do dano recebido 15% de apartar um ataque E o ataque dá dano reduzido em mim E aí 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 Mano Muita hora dessa arcada Vou ir disfarçando E aí E aí E aí E aí Ahahahah Ahahahah Manigame Ataque Nada suspeito né Achei mais plantação de algodão, olha as veias aqui tenta defender ainda tá as plantação O que você quer aqui mano bota fogo em você defender quem? Maluca Ainda vou levar um cavalo de vocês tá É de reparação Ui Se isso pega Não tenho carteira de motorista de cavalo não Tchau Tchau Vem pro lugar errado O caminho certo é aqui É Lubisomens Filho da puta Filho da puta Não vou matar Só pelo desaforo Atacar flecha em outro Se você for mudar de castelo tem que destruir ele Não dá pra desativar se eu não me engano Eu não cheguei nessa parte ainda mas eu acho que dá pra você ter mais de um castelo Mas se você quiser mudar de lugar Mas se você quiser mudar de lugar tem a opção que você desativa o coração do castelo Aí você só move ele pra outro lugar e o seu castelo antigo fica lá construído Normalzinho Eu tô indo pra mais longe da minha casa Olha lá o caçador de vampiro A área de descoberta Sério que eu não tinha vindo aqui ainda? Sério que eu não tinha vindo aqui ainda? Ah mas Nós vai lutar Nós vai lutar É verdade ele é melee mano Vou ir de arco Então Não Nós vamos Uma ideia O arco é muito fraco Esse aqui também não dá Acho que a arma mais efetiva está sendo essa o cara é brabo mesmo tá Vamos ver se tu é brabo mesmo. Pega essa então Ah, tá correndo. Ih arregando. Não tá correndo não Ai o cara pior que mesmo nível 48 o cara ainda é forte né Ah, não. Não consegui proteger eles, depois de tudo. O que é isso? Não tô tão longe não Aquele vendedor eu uso moeda de prata Olha o lobo alfa Mano, tá cheio de chefe pelo caminho né Tô encontrando todos Acho que só porque eu tô em live O jogo deve identificar que é pra me dar mais problema Opa, não é daqui que eu queria ir não Se fosse por XP eu ia tá top Eu ia ter matado um monte de boss Eu paro um monte de nível Vou atrair eles aqui pra casa Vem Quero botar meus servos pra tretar com eles Vem Vem Vamos ver se meus servos ganham Vai que eles ganham Ah, perdeu o aga F Olha o meu botão O somzinho Se eu quiser construir, ó É aqui Posso fazer tapete Posso fazer papel de parede Que é a parte de produção Essenciais Se eu quiser eu posso expandir o meu terreninho Eu acho Só que eu já usei 148 Pra eu expandir mais Eu tenho que Tem que aprimorar mais coisa no castelo Pronto, minha lã tá aqui Esse baú aqui eu vou pôr as coisas de costura Uma preguiça de ficar organizando isso aqui toda vez É aqui, ó Esse coração do castelo Que eu movo de lugar Ele consome essas essências Pra aprimorar eu preciso de lingote Pôr espectral e lingote de ouro Aí eu ganho mais terreno Enfim Deixa eu mostrar a expansão pra vocês Essas daqui, ó Olha o trailer Deixa eu colocar numa área tipo do Frankenstein Ó, isso aqui não tinha Não tem agora Vai ser uma região nova Só que também tem isso aqui, ó É... 13 novos chefes Vai ser um rework meio que total, né 30 novos tipos de inimigos Magia aprimorada Feitiços foram reimaginados E tornados mais especializados Torne-se um necromante mestre Um ilusionista perigoso Ou algo totalmente único A sua escolha Ó, as árvores de habilidades Mudaram, mano Eu acho que agora vai ficar menos repetitivo Que todas tinham alguma semelhança Só mudava o efeito, né De curada, shield e tal Novos tipos de arma Armas lendárias Novas ferramentas Novas ferramentas para batalha As chamas do vazio não podem ser apagadas Suas energias... Diferente... Nova caça ao sangue Som melhorado e mais música Novos cosméticos Movimento inventário Para formas de viagem Metamorfos de viagem Cavalos Piso convertido Novos... Ah, isso aqui vai ser legal, ó Agora a gente não vai ter que ficar andando um monte pelo mapa Vai ter uns... Uns TP Curte pacas Vai ficar muito da hora Tem uns pacotes aqui, né Ah, tá 37 reais Não tá tão caro esse jogo, não Se entrar na promoção Acho que sai por uns 20 Gente, eu vou... Vou dormir Só falta ser paga Será que vai ser paga? Acho que não, mano Porque o jogo Quer ver? Tá em acesso antecipado Aí quando você compra Você compra o jogo E acessa todos os conteúdos Eu acho que pago é só... É só os emotes Os emotes não Os visuais Uh... Ok O